O mistério de uma explosão ainda não foi resolvida na Serra do Mar. Ainda não se sabe o que aconteceu na região depois que os moradores ouviram um estrondo e uma fumaça branca foi vista na serra. As buscas foram retomadas no início da manhã. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros precisaram entrar na área de mata fechada em Morretes, na Serra da Graciosa, para tentar chegar ao ponto onde foi registrada a possível queda de uma aeronave. A gente só tem informação das testemunhas aqui que foi o estrondo e a fumaça, então a gente não sabe nem exatamente o que a gente está buscando. A gente delimitou um perímetro baseado nas imagens da fumaça e estamos tentando localizar a origem dessa fumaça. Então a gente tem essa área delimitada, é uma região de difícil acesso, pouca visibilidade, bastante arriscada, então nessa data de hoje a gente quer fechar todo esse perímetro que a gente delimitou baseado nas informações aqui dessa fumaça que ocorreu ontem. Testemunhas deste quiosque ouviram um barulho similar ao de uma queda e em seguida viram fumaça nesta região de mata. Ainda assim, não há confirmação de acidente e nem registro de qualquer desaparecimento de avião. O tempo fechado e com muitas nuvens ainda não permitiu o apoio de helicópteros. A previsão é de que os agentes continuem o trabalho por terra para tentar chegar à região. No fim do dia, a continuidade da operação será reavaliada. Nosso planejamento hoje é saturar essa área para tentar localizar a fonte dessa fumaça. Caso a gente não consiga e caso não haja essa busca para as pessoas, a gente vai no fim do dia reavaliar como que a gente vai continuar com essa operação. E é uma situação de busca difícil. Você viu aí a neblina que se forma na Serra do Mar, quando há umidade, a visibilidade fica muito curta e é difícil fazer um trabalho como esse. São 400 metros acima na serra, sem ter exatamente o ponto definido. É um trabalho para mais tempo. Já vamos para dois dias então nessa busca.